Bendita seja A Santíssima Trindade Em Nova Adéle Ou no céu do periquim Rouca na pele Do tambor da eternidade O amor da mocidade Sem início, meio e fim Lararari 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 Alô, meu bofão de Padre Miguel Vamos lá A hora é essa Bendita seja A Santíssima Trindade Em Nova Adéle Ou no céu do periquim Rouca na pele Do tambor da eternidade O amor da mocidade Sem início, meio e fim Bendita seja A Santíssima Trindade Em Nova Adéle Ou no céu do periquim Rouca na pele Do tambor da eternidade O amor da mocidade Sem início, meio e fim Cama, dedo, derrama Leite em nosso terreiro Ganesha tem licença Do cruzeiro Desenvolva o grande Rio de Janeiro Rio de Janeiro Os filhos gigantes Hoje são Brasileiros Branco que enviou Pedra de Portugal E trouxe a ríndia Cantuada Mãe querida Padre Miguel O amor de novo Chico no Carnaval E na mais tempra Todo o povo da avenida Hora de se vencer Hora de amar O salva doce Liberdade A tempo ainda Resolver vencer Pra pacificar Como o dia fez a Índia Tereza de computar Ó Santa Senhora Ó Madre de Luz Venha pra iluminar Esse povo de Bela Cruz Tereza de computar Ó Santa Senhora Ó Madre de Luz Venha pra iluminar Esse povo de Bela Cruz Clamo o meu país A flor de louco Se vou mudar Paz Eu vivo na região Da mesma raiz Pela tolerância Entre os tempos e paz Nesse voz Reis o triunfo Do bem e da fé Ter um goleiro De Chico Xavier Olhei pra ríndio do Brasil Oh 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 Bendita seja A Santíssima Trindade Em Nova Bélio do céu do piniquim Um canapére Yongle Tu clamor de eternidade O amor Das amor Cidade sem início A Big Bendita ska ser A Santíssima Trindade Em Nova Bérodio Do céu do piniquim Um canapére Tu clamor de eternidade O amor Cidade sem início Risos Mercado Na lei da licença Amém. 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 Amém.